O que é o lugar que eu queria te mostrar? É lindo, não é mesmo? A região toda é linda. E pensar que estamos pertinho da nossa casa. Não é que é mais lindo. Quando eu era pequena, eu morri de medo desse rio. Minha correnteza é forte. Eu já vim algumas vezes com as frioiras para cá. Agora eu não preciso ter medo de mais nada. Eu estou aqui com você. Agora eu sei nadar muito bem, senhor Conde. Que fácil. Pedro. Lute comigo, senhor Conde. De homem para homem. Largue esse florente, rapaz. Você não sabe jogar esgrima e eu não sou um covarde. E você sabe tudo, não é, senhor Conde? Está com medo de mim? Pedro, pelo amor de Deus! E aí? Arrgh! Arrgh! Livia! Livia! Não! 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 Por que você fez isso? 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 Não! 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 Pedro, por favor, ajuda! Pedro, por favor, Pedro! Não! Pedro, por favor!